Chovia na hora do acidente e a pista estava escorregadia. Após uma curva, o carro saiu da pista, bateu em um barranco e capotou na BR-146, no trecho que liga Poços a Andradas. O condutor de 20 anos de idade e uma passageira de 17 foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levados ao Hospital Margarita Morales, na zona sul de Poços. A perícia da Polícia Civil foi acionada. O veículo, apesar de estar licenciado, foi removido ao pátio credenciado pelo DETRAN para liberar a pista. O dono deverá receber uma multa referente às condições dos pneus do carro. Nós chegamos no local, o bombeiro já tinha socorrido as vítimas e nós não tivemos contato com nenhuma delas. Aparentemente foi o condutor e uma passageira. Estamos aqui no local aguardando a questão do retorno, se a perícia irá comparecer. E tão logo no comparecer vai ser liberado o veículo para remoção por parte de familiares. Há relatos de testemunhas que no momento do acidente estava chovendo bastante. Os bombeiros, como eu disse, estiveram aqui primeiramente antes de nossa chegada e prestou socorro às vítimas e permaneceram na sinalização até nossa chegada.